Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou passando aqui para tirar dúvida de uma questão Muitos alunos ficaram com dúvida nessa questão Para determinar o valor de x quando envolve uma potência Então observe aqui comigo como é que a gente vai fazer essa questão É utilizando a decomposição do número Escrever o número na forma de potência Como assim professor? Observe aqui Determine o valor de x em cada caso 2 elevado a x é igual a 16 Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, você vai aqui e vai escrever sempre o número No caso, qual o número que eu tenho aqui que não envolve x16 Você vai escrever esse número na forma de potência Para isso basta eu decompor O que é que é decompor o número? É usar os números primos 2, 3, 5, 7 Lembre-se que os números primos são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo O que é que é decompor? Olha só, 16 Vocês vão lembrar agora 16 Começa sempre para o menor Por 2 8 Ainda pode por 2? Pode 8 por 2? 4 Ainda pode por 2? Pode 4 por 2? 2 Ainda pode por 2? Pode 2 por 2? 1 Então isso aqui, 1, 2, 3, 4 Então quem é 16? 16 é a mesma coisa de 2 elevado a quantas vezes? 2 elevado a 4 2 vezes 2, 4 Vezes 2, 8 Vezes 2, 16 Então, 2 elevado a x Agora escreve o 16 na forma de potência 2 elevado a 4 Ou seja, qual o valor de x? x é igual a quanto? x é igual a 4 Viu como é que é fácil? Ah, pessoal, ainda não entendi Observe Vou decompor 8 Ó, 8 Decompõe o 8 Por 2? 4 Por 2? 2 Por 2? 1 1, 2, 3 Então quem é 8? 8 é igual a 2 elevado a 3 Então, x elevado a 3 É igual a 2 elevado a 3 x não está embaixo, não é base? Se x é base aqui, quem é a base aqui? 2 Então x é igual a quanto? 2 Ah, professor, e esse aqui eu vou ter que decompor? Não Isso é potência de base 10 Lembra lá quando eu falei na semana passada De potência de base 10? Ó, 10 elevado a x é mais fácil Torça para cair potência de base 10 Porque, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então aqui vai ser 10 elevado a 6 Então quem é o expoente? X Quem é o expoente? 6 Então x é igual a quanto? A 6 Beleza? Então utiliza essa forma aqui Vou dar mais dois exemplos para a gente continuar Então, bem Vem aqui comigo na letra D Observe x elevado a 3 é igual a menos 27 Vou decompor 27 Depois você só usa o sinal, tá? 27 pode pôr 2? Não Só pode pôr 3 Vai dar 9 Só pode pôr 3 Que vai dar 3 Só pode pôr 3 Que vai dar 1 Então quem é 27? 3 elevado a quanto? 1, 2, 3 Então, ó X elevado a 3 É igual a menos Porque é esse menos aqui, tá? 3 elevado a 3 Ou seja X é igual a quanto? X é igual a quanto? Que é a base? Menos 3 Então x é igual a menos 3 Que fácil, professor Fácil mesmo Ah, professor, e como é que eu faço para decompor? Uma fração Você decompor em cima Daí eu decompor embaixo Da mesma forma, tá? 2 terços Decompõe em cima Quem é professor 16? 16, pessoal Quando eu decomporho Vai ser 2 elevado a 4 Professor, quem é o 81? Quando eu decomporho Vai dar 3 elevado a 4 Ou seja Elevado a X Ou seja 2 terços Elevado a X Como é igual 4 aqui E 4 aqui 4 no numerador E 4 no denominador No expoente 2 terços Elevado a 4 Esse é igual a quem? A esse Logo, o X é igual a quanto? 4 A progressão é esse Isso aqui, ó 10 elevado a X Torça para que descair E para o texto de base 10 Elevado a 10 1, 2, 3, 4, 5 Como é o número decimal O expoente é negativo Menos 5 Expoente aqui Expoente aqui Logo, o X é igual a menos 5 Beleza? Então, qualquer dúvida O professor Jário está à disposição No PV E tamo junto Grande abraço a todos